Meus amigos, ontem nós tivemos aí o trailer completo de gameplay apresentando as habilidades de Omni-Man e Tremor, assim como a data de lançamento do personagem, que vai chegar aí em acesso antecipado para aqueles que tem edição Premium no próximo dia 9 de novembro, quinta-feira que vem. E aí uma coisa que deixou as pessoas muito confusas, inclusive a gente estava debatendo isso no nosso grupo dos subs ontem, eu vi também algumas postagens no Twitter relacionado a isso, é sobre o nosso querido Tremor, porque no trailer lá, cara, é mostrado que o Omni-Man chega no dia 9 e eles não falaram nada relacionado ao Tremor, se vai vir junto e tudo mais, que é o normal de se pensar, visto que os dois personagens estão sendo apresentados juntos. Só que as coisas não parecem ser bem dessa forma não, cara, tá um pouco confuso aí, e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês direitinho sobre o Tremor vir depois do Omni-Man. Saudações deles, seu Caio Nobre, vamos lá pra mais um videinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí o seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E sigam a gente também nas redes sociais, meus amigos, temos postado bastante coisa lá, principalmente no Instagram do Meia Lua, que é o Meia Lua F Soco. Dá uma conferida lá, pra poder dar uma força pra gente lá e conferir os conteúdos que a gente publica por lá também, beleza? Então simbora, minha gente, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra mostrar pra vocês o que que tá rolando, eu tô aqui inicialmente com o trailer de gameplay oficial aqui do Omni-Man, como vocês podem ver aqui no título, que também apresenta as habilidades do Tremor. E aí, cara, bem no finalzinho do trailer aqui, ó, como vocês podem ver, tá dizendo o seguinte, ó, compre a Premium Edition e o Combat Pack pra Early Access, pra acesso antecipado ao Omni-Man, que vai começar no dia 9 de novembro, na quinta-feira que vem. Isso é algo que a gente já abordou no outro vídeo lá e tal, trouxemos pra vocês aqui ontem, vídeo esse que inclusive recebeu restrição de idade do YouTube, meus amigos, depois que a gente lançou. Então se você não tiver recebido notificação, saiba que nós temos um vídeo de react desse gameplay completo aqui no canal pra vocês, tá? E aí, beleza, temos isso daqui falando apenas do Omni-Man, e como eu disse no início do vídeo, é normal a gente pensar, pelos dois personagens serem apresentados juntos, o Omni-Man e o Cameo Tremor, que eles viriam também realmente na mesma data, só que as coisas não são bem assim. A gente tava trocando uma ideia lá no grupo dos subs, eu vou até trocar de tela aqui pra mostrar um negócio pra vocês, ó, lá diretamente no site da Warner Bros, na parte de suporte e tudo, o nosso querido amigo Gus, ele tinha dito que algumas pessoas receberam um e-mail da Warner e o Kay, falando que o Tremor estaria disponível para compra individual no dia 20. Aí a gente imaginou que poderia, tipo assim, ah, beleza, o Tremor vai chegar junto ali com o Omni-Man, e a gente vai poder comprar ele separadamente, né, a quem não tem um Combat Pack e tal, no dia 20. Essa foi a primeira interpretação. No entanto, nesse site aqui, ó, como eu já deixei preparado pra poder mostrar pra vocês, temos aqui esta pergunta, ó, o que está incluído no pacote de combate? Isso aqui eu peguei da página em inglês, aí eu fiz a tradução ao pé da letra aqui no Chrome e tudo mais pra poder mostrar pra vocês, ó. Aqui nós temos as informações do pacote de combate que inclui o seguinte conteúdo, skin de Jean-Claude Van Damme e seis personagens jogáveis. Aí o Omni-Man, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem informações mais detalhadas se comparado aos outros personagens que ainda não foram apresentados. Ele se juntará à lista do Mortal Kombat 1 em 9 de novembro, como parte do período de acesso antecipado para proprietários do Combat Pack, seguindo de ampla disponibilidade no dia 16 de novembro. Ou seja, no dia 16, ele vai estar disponível pra geral, inclusive aqueles que compraram a versão standard, né, que é a padrão. E aí, cara, a gente vem aqui embaixo nos Camel Fighters disponíveis também, e nós temos uma informação detalhada também do Tremor, e aqui diz o seguinte, ele estará disponível como parte do Combat Pack e para compra independente em 20 de novembro. Ou seja, de acordo com essa informação, que foi a mesma aqui, né, que o nosso querido amigo Gus passou pra gente ali, ao que tudo indica, o Tremor não vai chegar junto com o Omni-Man. Inclusive, ó, essa página deles aqui, ó, foi atualizada há 23 minutos atrás. A informação que constava aqui, nessa parte do Tremor, tava um pouquinho diferente, saca? E aí, algumas pessoas, inclusive lá no Twitter, ou tá vendo alguns perfis que tratam de Mortal Kombat e tudo, estavam começando a questionar aqui, ó, esse unofficial Mortal Kombat Support tá dizendo o seguinte, Omni-Man será lançado em 9 de novembro para proprietários do Combat Pack e estará disponível para compra separadamente no dia 17. Tremor estará disponível em acesso antecipado no dia 20 e separadamente no dia 27. E aí, ó, outros perfis aqui, ó, tipo o The Helmcast, que é um perfil e também é um canal que cobre bastante Mortal Kombat, comentou a mesma coisa aqui, ó. Decepcionado ao saber que Tremor aparentemente não se juntará ao Omni-Man no MK1 no dia 9 de novembro de 2023. De acordo com o suporte da WB Games, o Ninja Elementar de Terra estará disponível para proprietários do Combat Pack em 20 de novembro de 2023, 11 dias completos após o lançamento do acesso antecipado do Omni-Man. E aí, ó, vocês viram lá naquela página do suporte da Warner que eles fizeram uma atualização há 23 minutos atrás, né? Aqui, ó, vocês podem ver, ó, o Tremor estará disponível para aqueles que possuem o Combat Pack no dia 20 de novembro. Ou seja, tá dizendo que o personagem chega no dia 20. Isso daqui é uma coisa que chamou bastante atenção e que, pra mim, na minha humilde opinião, não faz muito sentido, já que os personagens estão sendo mostrados juntos. Por que lançar primeiro o Omni-Man ali no dia 9 e aí esperar esse tempo todo pra depois vir o Tremor? Por que não colocar os dois personagens juntos ali pra gente já experimentar ambos dentro do game, saca? E outro ponto aqui, meus amigos, que nós precisamos observar é o seguinte. Tremor estará disponível como parte do Combat Pack e para compra independente em 20 de novembro. Isso é uma outra coisa que a gente já até discutiu com relação ao Fatality de Halloween aqui, né? De eles cobrarem esses conteúdos adicionais e tal. Por que que eles não colocaram o Tremor? Já que eles vão iniciar uma nova temporada também no modo invasão, que é a temporada Lua de Sangue, se eu não me engano, que é a da Nitara e tal, já tá confirmado aí já. Por que que eles não colocaram o Tremor aqui, ó? Pra gente poder desbloquear ele no invasão também, como foram os outros Camels lá, né? No caso, o Sub-Zero, o Scorpion, o Shujinko, o Kung Lao, o Motaro. A gente desbloqueia eles evoluindo os nossos níveis. Eu mesmo já cheguei no nível máximo desse negócio, então não teria muito pra onde ir. Mas, cara, eles poderiam colocar, sei lá, cinco níveis a mais ali, do 100 pro 105, só pra gente poder desbloquear o Tremor, ao invés de simplesmente vendê-lo separadamente. Mas, como o próprio nome já diz aqui, né, cara? Ele faz parte de um pacote adicional. Ele não está no jogo base, por assim dizer. Então é por isso que eles estão vendendo ele separadamente, como eles estão dizendo. Sei lá, meus amigos, eu acho que pelo menos o Camel Fighter, eles deveriam colocar de alguma forma pra gente poder desbloquear dentro do jogo. Mas, essa é a minha humilde opinião, meus amigos. Eles poderiam vender apenas o Omni-Man, deixar sim o Tremor disponível pra compra, pra quem quiser pegá-lo mais rapidamente aí, mas também colocar uma opção dentro do game bem desafiadora ali pra gente poder desbloquear o personagem. No entanto, é um modelo de negócios que a Netherrealm, o Warner e outras empresas também que produzem os jogos de luta aí tem adotado e não tem muito que a gente fazer, né? Infelizmente. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acham de tudo isso daqui? Principalmente essa questão do Tremor chegar depois do Omni-Man. Qual o sentido disso pra vocês? Deixem aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver a opinião de cada um aí. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, meus amigos. Até mais. E fuemos, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri